Doce de banana no micro-ondas com uma xícara. Pegue a banana, uma faca, pique toda a banana, coloque dentro da xícara. Coloque dentro do micro-ondas. Um minuto. Está no ponto. Se você querer deixar mais um minuto e com açúcar, ele vai ficar mais doce e gostoso. Mas como eu não posso comer açúcar, vai ser assim. Uma delícia. Muito bom. Já acabou.